Eu vi o meu pai ser preso quando eu tinha seis anos. Eu vi a minha mãe roubar pra eu poder comer. Eu me cortei pela primeira vez com doze anos. Foi depois... Você sabe. E essa noite, eu vi o seu namoradinho perfeito virar um monstro. E matar a única pessoa que eu já amei. Eu esperei a porra da vida toda por isso. E chegou a hora. Me deixa ir até o fim. Pelo Orne. Pelo Tommy. Por Shadeside. Por Shadeside. Por Shadeside. Alice! Por que você não... Porra! Caralho! Alice. 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 Fica, fica comigo. Alice. Não. Alice. Alice. Alice.